Oi gente, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui pro canal. E por aqui hoje é terça-feira. Eu tive que dar uma saída aqui na parte da manhã. Deixei o Javi com o Dart. Já cheguei aqui em casa. Já fui fazer o almoço pra não atrasar, pra eu tentar dar uma organizada aqui, né? Tentar adiantar o serviço aqui da casa. O Javi tá ficando com a minha vizinha aqui na parte da tarde. Então ela tá me ajudando aqui com esse help. Eu tento aproveitar o máximo que eu posso aqui quando ela tá aqui em casa. Pra dar uma adiantada aqui. Já fez um suco aqui pra gente. Já tentei dar uma organizada aqui na cozinha. Uma adiantada pra não acumular depois do almoço. Vou virar a câmera aqui pra poder mostrar pra vocês. Eu hoje tô fazendo uma carne cozida aqui pra gente. Acabei de conferir aqui. Ainda falta, né? Vou deixar ela cozinhar por mais uns 15 minutos. Porque ela não tá ainda 100% cozidinha. Eu gosto da carne cozida bem cozidinha mesmo. Quase desmanchando. Fiz um arroz, uma saladinha ali. Fiz um suco. E aqui eu já tentei, né? Dar uma adiantada aqui. Eu vou cozinhando e tentando adiantar as louças pra não acumular muito. A gente agora vai almoçar. Só vou esperar a carne cozinhar aqui. Pra eu poder dar uma agilizada aqui na casa. Pra eu poder dar uma agilizada aqui na casa. Pra eu poder dar uma agilizada aqui. 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 Aí eu passei um pano aqui também. Falta só lavar esses porta-tempero. Eu comprei esses porta-tempero aqui na Shopee. Ele é de vidro, tá vendo? Aqui é de plástico. Comprei porque... Eu comprei um de inox. Mas assim, gente, horrível. Enferrujou. Eu não gostei. Não tive uma boa experiência com inox. Aí eu quis comprar esse de vidro. A tampa é de plástico, tá vendo? E aí eu agora vou lavar eles pra eu poder usar. Eu tenho até que comprar alguns temperos. Porém, hoje não vai dar tempo, né? Vou ver se amanhã eu compro. Pra poder encher eles. Vou encher com os que eu tenho aqui. Aí são 12, se eu não me engano. Acho que é isso. São 12 vidros que... Que vem e vem com essas... Com esses adesivos aqui. Né? Pra colocar. E aí eu agora vou... Vou lavar. E deixar secando. Eu tenho que dar uma organizada no quarto do Rabi também. E a lavanderia aqui fora tá assim. Tá tudo limpinho. Graças a Deus. Dia de terça-feira aqui em casa. Quando eu não tenho visita, fica mais organizado. Fica mais arrumado. Já que a gente dá uma faxina no sábado. Aqui fora tá assim. Tô até lavando aqui uns panos de prato. Aqui na cozinha externa também tá tudo arrumadinho. É... Eu não lavei aqui. A mesa também eu passei um paninho pra tirar o pó. E olha a lua, gente. O Dati também tentou lavar aqui. No final de semana. Né? Tirou aquele preto que tava. Porém esses aqui do meio não conseguiu tirar com... Com a máquina de alta pressão. Né? Depois a gente vai ter que passar uma demão de tinta. Mas por enquanto tá assim. Aqui dentro também tá assim. Tá organizadinho. Já limpei a mesa. E aqui também tá... Tá tudo arrumadinho. Né? Igual eu falei pra vocês. O dia que eu não tenho visita, fica mais fácil. Fica mais organizado. A sala aqui também tá ok. Só falta ajeitar aqui as almofadas. Porque a gente vai brincando com o Ravinho aqui na parte da tarde. E aí a gente tira do lugar. Mas... Mas tá ok também. Agora... Eu agora vou subir pra tentar dar uma organizada no quarto dele. Apesar que ele tá dormindo. Mas eu vou esperar um pouquinho. Não deve demorar a acordar. Eu preciso trocar a roupa de cama dele. Trocar também um... O kit berço, né? Que ele tá usando aquele trançado. Eu tenho que tirar ele pra lavar. Aproveitar o sol. Eu vou trocar ele. Colocar ele pra lavar. E colocar o outro que eu tenho aqui. Apesar que tá muito quente aqui. O trançado em época de verão. Acredito que seja melhor. Mas eu vou ter que trocar, né? Porque não tem jeito. Já tem que tirar pra lavar. E assim que ele acordar. Eu começo... Dar uma organizada no quarto dele. E aí Baby, you won't see me get emotional And sometimes I pretend I'm just above it all But I want you lying next to me Yeah, I want you body, body, body too Yeah, body too And baby, please don't think I'll run away from you It's just sometimes I get scared to dive into it I want you lying next to me Yeah, I want you body, body, your body too Yeah, body too I want you body, body, I want you body, body I want you body, body, what's the body, body I want you body, body, I want you body, body And I want you body, you know I want you body, body, I want you body, body And that's how it was, guys, I put it here for a while I don't know if I'm going to leave it here I told you in another video that I took the induction oven from here To put it in the oven in the kitchen outside And here to clean the part, right, of the space that was the oven We put this wood here to look like a table It was even pretty, look, I confess to you that I liked it I even brought a hot air here for the kitchen And for now I'm going to leave these temperos here I even thought that 12 would be a lot, people, but not, right? They were missing more two videos From the spicy paprika, my tongue rolling And the salt, right? And then, look, I'll show you here This temper here is what I most like to do with ovo In the morning, I love, people To put lemon pepper on the ovo Colminho, que eu gosto muito de usar na carne E aqui tem pimenta calabrese Tenho até que comprar mais, que já tá acabando Páprica doce O alho frito, né, que a gente também gosta O coentro, que eu também adoro esse temperinho aqui, coentro em pó Aqui tem curry Orégano, que eu também gosto bastante Folhinhas de louro Tenho aqui também Esse tempero aqui é novo O Dart trouxe pra gente experimentar É um sal com limão, sabe? Não é ruim, é gostoso Mas o dia que ele trouxe esse daqui Porque não tinha limão pepper Ele acabou trazendo esse daqui Aqui tem noz moscada Que eu também gosto bastante Acho que só Já mostrei todo pra vocês E o alecrim, que a gente também gosta Gosto muito de ter alecrim aqui em casa Esses aqui são meus temperinhos E o bolo já assou por aqui Ficou meio desproporcional, né? O tamanho oscilou aqui Mas eu vou deixar ele esfriando Enquanto isso eu vou lá arrumar um quartinho do Javi Porque ele já acordou E aí daqui a pouco a árvore vai embora Já tem que aproveitar ela aqui Correr pra arrumar E aí E aí E aí Tchau. 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 La, 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 la. Before I'm too invested, I should probably ask ya. Ask you all my questions. Get to know you betta, why can you be trusted? Will you take me for granted? Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Então, acaba empoeirando mais o quarto do rabião que mais suja. E o que a gente mais tá transitando no momento. Então, eu aspirei, passei um paninho, né? Limpei aqui também. E mostrar pra vocês aqui. Eu comprei isso aqui pra pendurar a toalha dele. Eu não gosto de colocar a toalha dele no banheiro, sabe? Aí eu tirei a banheira daqui. E aí eu deixei só a toalha, né? Aí eu comprei e pendurei aqui, ó. Pra poder colocar a toalha dele. Porque antes eu tava colocando aqui, sabe? Às vezes não é legal. Porque além de pegar a poeira também e a toalha molhada pode até danificar a madeira, né? Deixar ela estufada. Então, eu tirei daqui também. Sem falar que acho que fica melhor. Fica escondido. Eu coloquei o nó aqui pra lavar. Não vou lavar hoje, gente. Porque eu tô cansada. Isso aqui é pra doar. Só minha mãe deu um compo e um pacote de fralda. Pra doar pra uma criança que tá precisando de ajuda na nossa igreja. E eu também vou montar um kitzinho pra eles aqui. Doar algumas roupinhas. Aqui tem roupa suja. Mas o quarto tá limpinho. Eu agora vou passar um café pra gente, né? Mesmo quente. Vou passar um café pra gente aqui. Porque tá precisando, nossa. Eu esqueci de mostrar pra vocês aqui essa parte aqui que eu também limpei. O Dart até hoje não colocou o suporte dos porta-retratos, sabe? E aí fica ali esperando ele colocar ou até eu comprar outro. Porque esses aqui, eles eram de tipo um embaixo do outro, sabe? Era pra parede, aí eu não quis. Achei eles tão bonitas a madeira que eu quis cortar os negocinhos e fazer. Como porta-retrato de cinza de parede. Aí o Dart não conseguiu colocar o suporte pra fixar. E aí fica lá. Os leites aqui, as águas. Ali fora também eu limpei e aspirei. E é isso. Agora eu vou passar um cafezinho aqui. Gente, aqui tá tão quente. Olha a minha cara como é que tá toda suada. Tá muito calor aqui. Nossa, tá muito quente. Tem dia assim que não dá ânimo de fazer nada. Porque o sol aqui tá judiando. Choveu tanto no final do ano. E agora o que não choveu, tá fazendo de calor, né? Tava fazendo um pouco de frio. Em novembro, dezembro, janeiro também fez um pouquinho de frio. E o mês de fevereiro, assim, vem com tudo. Pelo menos aqui na minha cidade tá assim. O calor tá de judiar. Mas é isso. Eu já cansei de falar pra vocês que eu passo um café, né? A gente não repare. Depois que a gente vira a minha cabeça, a minha cabeça, pelo menos, não é a mesma. Eu tenho horas que eu fico muito repetitiva. E assim, esqueço das coisas também. Ainda falta uma hora pra ele ir embora. Que ela tá me ajudando aqui com o Javi. Eu acho que eu vou aproveitar esse período dela. E vou dar uma descansada. Porque depois que ela vai embora, eu que fico com o Javi, né? Eu tenho que dar banho, né? Tenho que pôr ele pra dormir. Fazer a rotina dele, né? Quando ele quer, ele dorme mais cedo. Quando ele quer, ele não dorme. Enfim, e é isso. Conforme vai acontecendo aqui, eu vou gravando pra vocês. Eu não sei o que aconteceu. E aí, eu vou gravar. 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 E aí, eu vou gravar.